Estúdio B WhatsApp 088-99285-6605 Música Música Desce até o chão, desce até o chão, desce até o chão Música 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 Estúdio B WhatsApp 088-99285-6605 9285-6605 Música 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 Estúdio B WhatsApp 0 operador 88 9 9 9 9 2 8 8 9 6 6 05 Música 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 Estrego em dois de noite para a minha louvação no foguete Porque na tua copra, tua copra apareceu Ela fugiu, bebeu, 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 bebeu Ela fugiu, bebeu, bebeu, bebeu Ela fugiu, bebeu, 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 bebeu Ela fugiu, bebeu Música 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 Estúdio B, WhatsApp, 0 operador 88, 9, 9285, 6605 Música Música